Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. Vamos a Brasília falar com Gustavo Duvalli, que traz a informação hoje, o comentário dele é sobre indicadores negativos na economia nesse segundo trimestre deste ano. Olá, amigos. Os economistas que são ouvidos pelo Banco Central, que é publicado no relatório Fox a cada segunda-feira, continuam com uma visão um pouco pessimista sobre a economia. No relatório de ontem, a inflação subiu para 3,96, lembrando que ela era 3,80 a previsão há um mês atrás, um aumento significativo com um tempo tão curto. E de 3,80 para o ano que vem, sendo que era 3,74 há um mês atrás. Do ponto de vista do PIB, do crescimento, caiu, caiu para 2,08, mas era 2,05. Então, caiu em relação à semana passada, que era 2,09, e subiu em relação ao mês de maio, que era 2,05 e 2 para 2025, e não houve essa mudança. Essa mudança fundamental que teve foi na Selic. A Selic, prevista há um mês atrás, era de 10%, há uma semana atrás de 10,25 e agora de 10,50. Então, e a economia não vem mostrando esse ímpeto todo que nós tivemos no final do ano passado e no primeiro trimestre deste ano. O índice IBC-BR de atividade econômica, que é calculado pelo Banco Central e considerado uma previsão do PIB, ficou estável no mês de abril. Após o bom desempenho do PIB no primeiro trimestre, que foi 0,8, a economia dá sinal que perdeu um pouco a tração nesse segundo trimestre de 2024. Devido à dissipação de alguns efeitos, como o pagamento de precatório no fim de 2003 e a alta dos rendimentos atrelados ao salário mínimo, que foi feito em janeiro, mas já foram assumidos pela economia. O Estado deixou um carregamento estatístico para o indicador do segundo trimestre de 2024. É provável que no mês de maio apresente número negativo em função do desastre do Rio Grande do Sul, o que reforça a percepção de que a atividade deve mostrar um desempenho mais fraco nesse trimestre. E vamos ver se o Banco Central tem essa mesma visão, porque um dos fatores da taxa de juros continuar elevada, nós estamos com a taxa de juros real de 7%, que ela é muito elevada, é para que a economia, vamos dizer, não cresça demasiadamente de forma a prejudicar os preços. Sendo que os preços nós devemos ter um certo cuidado, porque o dólar bateu 142, então tudo tem que ter um certo cuidado, porque nós já sabemos que o dólar alto durante muito tempo é repassado pelos preços de produtos importantes importados pelo Brasil. Por hoje é só, um grande abraço e até amanhã.